Sempre fez parte de mim Vai ter gente com ciúminho Cheguei! Não deu valor no Santinho Agora grita a pressão com o João Neto E Frederico apaixonou A gente foge! Vem de Love, eu vou de bloc Vem de Love, eu vou de bloc Não deu valor no Santinho Agora aguenta, safadão Vai ter gente com ciúminho da minha nova versão Não deu valor no Santinho Agora grita a pressão com o João Neto E Frederico apaixonou A gente foge! Vem de Love, eu vou de bloc Vem de Love, eu vou de bloc Sempre fez parte de mim Ser um cara carinhoso E ver você usando isso contra mim Pra pagar de gosto e usar pro povo Eu era emocionado Grudento, mas tá de boa Agora o grudento vai grudar em outras bocas Giz! Não deu valor no Santinho Agora eu tenho valor no Santinho Vai ter gente com ciúminho da minha nova versão Não deu valor no Santinho Agora grita a pressão com o João Neto E Frederico apaixonou A gente foge! Vem de Love, eu vou de bloc 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 Quem gostou faz barulho aí Só tu gritou